Bom dia galera, que coisa boa, começamos hoje, os trabalhos foi cedo aqui Arrecadando cesta básica pra nossa live É só agora, já arrecadamos mais de 100 cestas Ligeirinho aqui com os amigos É um deu 20, outro deu 5, um deu 10 A gente arrecadou já mais de 100 cestas, graças a Deus Aí a partir de hoje eu vou estar dedicado a isso É falar com os amigos Pra gente arrecadar cesta, pra trazer aqui Ela pegou enganchou Pra trazer pra nossa cidade, Irassema Então vamos arrochar, se Deus quiser, nós vamos arrecadar aí A meta é 500 cestas básicas Vamos pra cima, vai dar certo Algum dos amigos aí também que quiser ajudar Quiser doar, cesta básica, na live Só falar comigo, fala com o Johnny, fala com o Janaína Bora galera, vamos ajudar Vamos arrecadar 500 cestas pra Irassema, se Deus quiser Mais de 100 nós já arrecadamos agora, só hoje Deus é bom Ora galera, começamos o dia com o pé direito, hein Graças a Deus, uma chuva de cesta básica Agradecer meu amigo aqui, André Fernandes Meu amigo Pará Meu amigo Pará já doou 10 cestas e André Fernandes 20 Tamo junto, obrigado Bora galera, coisa boa, só que Irassema já chegou 85 cesta 85 cesta já tá em casa Vamos pra cima, negado Vamos doar, a meta é 500 cesta A gente começou hoje, já tem 85 aqui Valeu meu amigo Manel, o homem do Megatim É diferenciado, cabe abençoado Mandou já 15 cestas aqui pra casa Obrigado Manel, Megatim Estourou, tamo junto Olha aí galera, começou a chegar a cesta já Começou a chegar a cesta Manel do Megatim Mandou um bocado de cesta já Show de bola, show de bola Bora galera, meu amigo Gelvaninho aqui Da Matheus Morro, lá de Alto Santo Vem deixar 15 cestas de Manel Aí já tá lá embaixo, eu filmei já E você tá doando mais 15, né? Mais 15 cestas Então já vai pra 155 cestas Tá arrecadada, só de manhã Show de bola A meta é 500, né? 500 cestas, se Deus quiser Amigo Alex aí, o homem do Alto Santo Vai dar certo, né Alex? Vai sim, tá dando já, né? Tá dando certo, vai dar certo Se Deus quiser, né? Ajudar quem precisa Nós estamos aqui querendo arrecadar 500 cestas Se Deus quisesse brincar Nós arrecadamos mais Isso que vai, você vai Isso com certeza Porque só agora de manhã Arrecadamos 155, né? É, vai dar certo E ainda tem o Meu amigo Bagaceira Lá de Alto Santo também Diz que ia mandar um bocado Da última vez ele deu 40 Mas eu disse Qual que você puder dar Tá bom Que não tem muito não Vai dar certo Então vai dar certo Show Tchutu, 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 tchutu Tchutu, tchutu, tchutu Bora Jupirra, mandar Jupirra Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar Os galinhos acham bom Ficar na sombra Olha aí, ó Ele te dá uma amarrada, mano Ele dá em tu, hein, tu Só dizendo ele dá uma amarrada em tu Vai, negado Tá toda mojadinha Só esperando o dia da cria Aí tá custando, hein, mano Parece que a gente fica ansioso Doido pra ver as bichinhas pareidas Aí é que elas custam Olha aí, coisa linda Com o barrigão já, ó As ovelhas tudo na sombra Só quente da porra, viu Olha o tamanho do ubre dessa ovelha, galera Que eu tô vendo aqui, ó Parece o ubre de uma vaca Olha o tamanho, ó Rapaz As ovelhas tudo gordas Tudo espalhadas Tudo comendo Tá mordendo a madeira, velho Não morda não Porque é sujo As vacas encostam aí Show, show Tá show ou não tá aí, tu? Uhum Tá bom, não tá, não? Uhum Muita chuva, né? Uhum Chuva demais Uhum E aí, galera Nasceu um bicho suro Aqui na fazenda, ó Seu recomega a natureza Bissura Sem rabo Esse aqui eu vou deixar pra gala Olha aí Não tem nenhum bicho suro aqui E ele nasceu Não dá pra entender Galera, não tem que aguentar o carro, não Tem que aguentar o carro O carro vai é bom Olha aqui Olha, aqui tem um boeiro aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem um boeiro que A chuva foi tão grande Que arrebentou tudo aqui, ó Tem um buraco E aqui é um boeiro Onde tá saindo a água Ih, gente, tá atolando, ó Tá atolando, irmão Ó, o boeiro aqui, ó Ih, gente, tá cheio de pedra dentro, ó É um boeiro aqui É um boeiro de pedra, mas Aqui a água atrás, ó Rapaz É pedra, viu, meu irmão Olha aí Pra vocês Aqui é assim, ó Aqui foi cavado Quanto mais pra cá Vem, mais fica fundo, ó Quanto mais vem pra cá, ó Aqui é fundo demais Acabam dois homens perto Eita, bicho medão É o tal do gado Bem pouco em dia Que eu botei as vacas Dentro dessa manga Rapaz, as bichas já bateram Que olha como é que tá Forragem É bicho que come É vaca, menino Come de verdade É o galanzão Pé de serra Abençoado por Deus Chuva, negado Tem mais chuva Chuva, chuva Olha aí, negado Que cor linda aí Milhado roçado de francês Amassar e cozinhar, né, vocês É Tá bom, não tá, o milho? Tá mesmo, eu posso Olha aí, negado Que cor linda, ó Chuva chegando A chuva chegando Nós esperando ela Esperando Tamo esperando, chuvinho Vem, 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 vem Ó, o bichão Tá na boca do sangrador Na boca do sangrador Negado Finalzinho de tarde Finalzinho de tarde As vacas aproveitando aí, ó Palha do milho Tchau, tchau Tchau, tchau